O estilingue é uma antiga e simples arma de arremesso, que utiliza uma faixa elástica para lançar projéteis. Comumente feito com um shape de madeira, metal ou plástico, o estilingue é operado segurando a estrutura pela alça e puxando a faixa elástica para trás antes de soltá-la, propulsando assim o projétil em alta velocidade. Essa arma de arremesso é conhecida por sua eficácia em atividades recreativas, como o tiro ao alvo, e também foi utilizada historicamente como ferramenta de caça. Apesar de sua simplicidade, o estilingue demanda habilidade e precisão por parte do usuário para atingir o alvo desejado. Há muitos povoados, como no Maranhão, onde grupos de pessoas se reúnem em uma competição para saber quem tem a melhor pontaria. O vencedor pode ganhar prêmios como porco, dinheiro, caixa de cerveja e muito mais. São prêmios simples, pois o foco principal é reunir a galera e se divertir. Veja a seguir imagens desses campeonatos e divirta-se com os erros e acertos dessa turma. Já atira de baladeira há quanto tempo? Já atira de baladeira desde feminino? Faz desde menino com esse aqui, né? Olha, é difícil, né, ganhar atos da mão desse aqui, né? É o técnico dele ali, né? E um acerto! E um acerto! Dá alternativas! A primeira edição, hein? Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! Ae, garoto! O tiro e o erro! O tiro e o erro! Olha! Vai, quebra! Que bom, que bom, que bom! Eu era, homem! Fala com o meu perna, não, com seu menino! Descim, moleque! Descim, moleque! Descim! Fala com o meu perna, Gabriel! Aua! 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 Aua de novo! Falta duas! Falta duas! Falta duas! Bate o tiro! E acertou! Aua! Bate agora! Bate agora nesse exato momento! Um bate! Roberto! Aua! 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 Três tentativas, o Arnaldo! O Arnaldo não acertou nenhuma! Aua! Olha aí! Olha aí! Você quer o cabo desse? Vai lá! Cabo de alumínio, né? Essa é especial! Cabo de alumínio! Chega pra cá! Essa aqui é pequenininha! Ô mamãe! Aua! 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 Quebra do alho! Eu vou embora embora! Quebra do alho! Ei Zé! Vai botar não deu, menino! Não dá do muírio! Vai botar as balas! Apera não! O que é isso? Você está em Cybera, mas a gente está em cima. Acau, bode miro. E aí 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 A pausa é boa né cara E aí E aí É o Chaguinho Natal E aí 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 Bora Adão Deixa o oi Léo Léo O Léo é um perigo Rapaz Rapaz E aí Pockou só na tabu aquela premia Eu tô marcado Eu tô marcado Aí meu Deus do céu Mas foi bonito 4 tiros e 4 gols Aí, te entrega 5 tiros e 5 gols Vai, está vindo 3 gols 3 gols 3 gols Mais uma vida Bora, Léo 3 gols Estou chegando! Para disputar o primeiro lugar, tem que acertar mais um, Léo. Essa pedra aí é preciosa, meu filho, acerta essa daí que tu vai para o primeiro lugar. Natal! Caiu, caiu. Ruteiro, mostra aí com um negócio só de carne assada, meu filho. O Toro, uma vida! O Dico aí já, a certo tiro, dois tiros, um erro, três tiros. A, dois erros, quatro tiros, dois tiros. É o Denício e o Robson, o Congo estava chamando o fomeiro para matar o Congo. Ah! Levante, eu acho que em pé. Olha lá vem! Ah é, ta mal! Só a final, a final, esse aqui é um dos favoritos, no último campeonato foi o terceiro lugar, último campeonato, esse ganhou em terceiro lugar, vamos ver, ele que me emprestou a baladeira dele pra me participar, olha, o homem é bom, o homem é bom, olha, o homem é bom, o homem é bom. Bora, 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 macarrão. Chegou o seu quadro Chegou o seu quadro Ele do barulho ensinou eu aprendi como é que joga Quando eu jogo agora eu vou me deitar Outra vez na hora Outra vez na hora É outra viagem É outra viagem É outra viagem Eu vou me deitar agora quando eu vou jogar eu aprendi Eu vou jogar na baladeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A última vamos lá Vendo aquela manchinha vermelha até Vai lá Caldo Ixi Pode iniciar Lembrando aí que esse aí foi o Ficou em terceiro lugar no último evento Está disputando o terceiro de novo Foi isso Isso Não serve a mais nenhum Ó Repara Relaxa Jardão Calma Jardão Calma moço Então é isso aí pessoal Estão aí os três ganhadores Campeonato de baladeira aqui no município de Buritirana Cocalim Coalim Povado do coalim Mundo de Buritirana Está aí primeiro lugar Nosso amigo Como é o nome? Elias Elias Esse é o? Daniel Daniel segundo lugar E esse aqui o mais animado Terceiro lugar ganhou o que? Uma caixinha de pinga É moleque Bem chegamos ao final de mais um vídeo Se gostou do nosso conteúdo Você já sabe o que fazer Vou deixar a seguir Mais dois vídeos para que você possa assistir Caso tenha interesse Te vejo em breve Até lá I got nightmares in my head I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up